As matérias. O Executivo não enviou o projeto de forma correta. Fez de qualquer jeito. O projeto legislativo, projeto de lei, diz somente a formação do consórcio público para a aquisição das vacinas. Não diz respeito à aquisição, não tem cronograma, não há concretização prevista. Como analisar o projeto se não tem minuta de nada? Na justificativa, cita a minuta do protocolo de intenção, porém a mesma não anexou. Não tem como adivinhar. Como vamos adivinhar o que foi assinado pela Prefeita? No artigo 4 do projeto de lei, não fala de onde ela vai tirar o dinheiro. Quantas doses serão compradas? Que dia será a vacinação? Aqui percebe uma grande enrolação. Não tem como receber o projeto incompleto. A Lei Federal 11.107, de 6 de abril de 2005, dispõe sobre normas gerais da contratação do consórcio público. Descumpriu o artigo 4, porque lá diz claro o que precisa para o protocolo ser cumprido. E aqui não consta nada disso. Peço que protocole o mais rápido possível o projeto certo que nós iremos fazer a nossa parte. Assim eu declaro encerrada a sessão. Obrigado. 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 O que é isso?